Então, pessoal, hoje eu quero falar novamente sobre o nosso projeto de educação complementar. Eu já falei para você em outros vídeos, mas eu preciso reforçar com você o meu desejo, o nosso desejo, em proporcionar para os adolescentes que hoje estão ociosos, primeiro por causa da pandemia, não estão tendo aula, e segundo, porque não tem uma complementação educacional. E essa complementação pode vir a partir da parceria com o Senai e a Prefeitura. O Senai e o SESI, Prefeitura, Ação Social e Estado. Qual que é a proposta? Ela é muito simples, muito direta. Todos os alunos entre 14 e 18 anos passariam a ter acesso a bolsas do Senai. Vai ser feito um teste de aptidão entre esses alunos, eles vão poder fazer solda, mecânica, vão poder fazer usinagem, administração, qualquer um dos diversos cursos que o Senai oferece, gratuitamente, sem ter que fazer inscrição, você tem que pagar a mensalidade, porque a bolsa vai cobrir todos os cursos do aluno. O aluno de manhã vai estar na escola, de tarde ele vai estar fazendo o Senai. O aluno de tarde está na escola, de manhã ele vai estar fazendo o Senai. O aluno vai estar na escola à noite, ele vai estudar ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, no momento certo para ele. Mas a proposta é que todos os alunos entre 14 e 18 anos possam fazer o Senai nessa parceria, que eu vou chamar, entre a entidade, Prefeitura, Câmara, Estado e Ação Social. Assim, todos os alunos vão estar sendo capacitados enquanto estudam o seu segundo grau. Isso dá para fazer. Isso nós vamos fazer juntos. Eu sou Heitor Bragança, candidato a vereador aqui em Barão de Cocais, meu número é 456, e conto com a sua ajuda e conto com o seu voto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! E aí E aí E aí E aí